Ação do Cicobi Credicopa distribuiu ioiôs e cataventos na Praça do Coreto nesse fim de semana. O Cicobi Credicopa fez a alegria de milhares de crianças e adolescentes em Patos de Minas neste final de semana. A cooperativa distribuiu no Coreto Municipal ioiôs, bolas e cataventos para toda a criançada. De acordo com o presidente do Conselho Administrativo do Cicobi Credicopa, Ronaldo Siqueira Santos, a iniciativa também fomenta o comércio de Patos de Minas. A gente tenta fortalecer também o comércio com essas atitudes que a gente toma. É um dos princípios nossos, retornar para a sociedade um pouco, tirando da sociedade que são os seus estados. Nós vamos contribuir com o nosso cooperado, porque uma vez que você desenvolve ações que venham a trazer público, certamente fortalece o comércio. Hoje várias pessoas que tiveram comércio aqui e estão até as 8 horas da noite, consequentemente estão aguardando, vieram para poder ver a Praça Avenida Iluminada, receber cataventos, receber ioiôs e vamos distribuir mais mil bolas aqui hoje também. Nós já fizemos o primeiro ano da Semana da Criança, vimos que não pode ficar fora do calendário de pasto, vamos ter que fazer maior no mês de outubro. Isso é assim, coisas que a gente está fazendo para retornar à sociedade, né? Mas, e a Credicopa em si também, quem movimenta nela sabe que ela tem menor custo do que qualquer outra instituição financeira, seus juros são bem menores, quem aplica dinheiro lá sabe que você é mais bem remunerado. Você que tem uma conta lá, que você é um associado, que é o sócio, você não paga o que daí se chama de cesta de produto. A gente fala que, na verdade, é o antigo manutenção de conta corrente, a Credicopa não tem isso. E nós estamos aí hoje, que inauguramos agora em novembro, uma belíssima sede totalmente confortável, voltada para o cooperado de paz, que sem igual eu acredito até em Minas Gerais, pode ser que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília tenham uma agência bonita igual a nossa aqui de paz. É um orgulho para nós administrar uma cooperativa e poder contribuir, poder ajudar a sociedade e o nosso cooperado. O Cicobi Credicopa abraçou o projeto Renascer Natalino e adotou toda a praça do Coreto e, além de uma iluminação que encanta moradores e visitantes, já realizou, por exemplo, a distribuição de quase duas mil bolas para a criançada, que marcaram a presença do Papai Noel com a caravana da Coca-Cola. A empresa continua se dedicando e projetando novas iniciativas para toda a comunidade. Reportagem de Flávio Souza